Seis horas na manhã, Animal, Leandra, Guilherme Lê, solta a vinheta aí, Guilherme Lê. Seis horas na vinheta aí, Guilherme Lê. Seis horas na vinheta aí, Guilherme Lê, solta a vinheta aí, Guilherme Lê, solta a vinheta aí, Guilherme Lê. E a gente deu sorte, tava meio nublado, mas olha o sol que saiu, que maravilha, maravilha de sol, tempo bom, então a trilha vai ser maravilhada. O início é sempre assim, né, Leandra? Tudo tranquilo, todo mundo de bem, todo mundo na boa, todo mundo sorrindo. Sorriso de orelha, orelha. Logo uma cachoeirinha na beira da estrada, né, essa é a entrada. Bom que você tá abençoado ou tá amaldiçoado, né, cê não sabe. A gente vai saber no final da escalada, se vai tá tudo certo. Da escalada aí, caminhada. Agora, na mata, caminhada. É... Vou deixar, vou deixar, vou deixar ele fazer besteira e sai dele. Ele é o animal do batu-de-de-de. Esse é o animal do batu-de. Um... 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 You can taste the bright lights But you won't get them for free In the jungle Welcome to the jungle You're my 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 serpentine I wanna hear you scream Welcome to the jungle Like it's worse here every day Learn to live like an animal In the jungle where we play If you gotta hook up for what you see You take a bit of it Hora de treino, caminhada, né? Deu a primeira laje de pedra O que a gente tá fazendo O tempo tá ajudando, tá legal O solzinho firmou Isso quer dizer que a vista vai ser bonita dessa Deus de Deus Bebi três copinhas e fiquei bêbado Morrendo de fome, malão Festinha de criança, nego Nada de passar um salgado Porra, sacanagem Porra, brincadeira, não Porra, morrendo de fome Ficou doidão de refrigerante, pô Festinha de criança, foda Fiquei bêbado Ih, nem seca Fiquei bêbado Fiquei bêbado Fiquei bêbado Fiquei bêbado Mesma altura, né, cara? É Acho que é seis metros mais baixo Dois metros Coisinha pouca Interceptível Fiquei perguntar pra lenda, né? Fala aí, ciclopédia Ciclopédia? É, 1900 Eu acho que é 1690 Pedeira de Deus 1698, 1692 É Fala aí, Leandro, estudou Estudou, Leandro, estudou É Lembra que eu subi pra fazer a medição aí? 1940, mais ou menos O negócio tá bonito Galera dando uma descansada na P2 P2 Mas repararam que as paradas agora estão ficando bem mais próximas, né? Uma das outras É Daqui a pouco é de 10 em 10 metros Daqui a pouco é de 10 em 10 metros Essa é a Verruga Daqui a pouco é de 10 metros 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 Cronômetro 2 horas e 39 de trilha A gente tá quase chegando, cara A gente tá... A gente tá... É... Não, não... Meia hora Meia hora Meia hora Daqui a pouco é de 10 metros 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 Uhuuu... Uuuu... Uuuu... É... 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 Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final, sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final, sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena, sou pescador de ilusões Valeu a pena, sou pescador de ilusões Uma hora e vinte de descida ainda Tô cansado, cara, tô cansado Nossa, o destino lá Olha o destino lá Já tem a tirolesa gigante agora, né? Porra, daqui, ó, só um base jump Acabou A gente fez cabeça de peixe E aqui tá o dedo de Deus Vou piscar assim, ó Na edição vai ficar, tipo assim, já chegamos Maravilha, foi E aí é só curtir a volta pra casa Uma bela água de cachoeira também Valeu a pena Tchau, cabeça de peixe Até a próxima Olha os guerreiros aí, ó Missão cumprida? Missão cumprida Opa, demais, né? Então, vocês que tinham subido de manhã Diz, de manhã Então, tava no nome de quem eu tenho? Ari Ari Você botou o que? Ari, Carlos Cardoso e Rangel? Não, de manhã eu só passei o rádio Ah, meu Deus Aí foram cinco, né? Fomos cinco, viu? Exatamente E na verdade, um ficou Um ficou? É outro do relanceiro Que isso é mesmo? Não, brincadeira, brincadeira Ele tá tomando banho na cachoeira? Tá, não Tá dando uma... Tá dando uma foda ali atrás Tá dando uma barrigada Ah, tá Ele acreditou em mim Ele lavou? Ele acreditou em mim Ele faz isso mesmo, né? Ele faz isso mesmo Ele faz isso mesmo Então, aí, paradinha no final Pra dar uma refrescada Paradinha boa gelada Só assim mesmo Depois de duas horas e meia de descida E aí, meu irmão Foi? Oi Então... Qual é a palavra a mais, né? Solta a vinheta! E aí? 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 E aí?